Você sabe quem é Giorgiano Trigueiro? Ele tem uma vasta experiência em administração e também foi diretor adjunto da Agência de Fiscalização do Distrito Federal, a GFIS. Se não conhece, vem então conhecer. Giorgiano Trigueiro nasceu em Brasília há 41 anos. Filho de paraibanos que chegaram no início da construção da capital federal em busca de uma vida melhor. Começou suas atividades profissionais como microempresário Há 20 anos na vida pública, muito contribui para melhorar a realidade de Brasília e é ele quem nos fala um pouco sobre sua trajetória. Bom, Giorgiano Trigueiro é um brasiliense de 41 anos, pai de dois filhos, casado com a Luciana, filhos de paraibanos que vieram para Brasília tentar uma vida melhor como a maior parte das pessoas que vieram construir a capital na época. procurou, estudou, morou na Ceilândia durante muito tempo, estudou na Ceilândia, fez faculdade no SEUB e procura da melhor forma estar aqui nessa terra maravilhosa que é o Distrito Federal procurando contribuir para que nós tenhamos uma cidade melhor a cada dia naquilo que a gente pode estar aí trabalhando a cada dia. Bom, eu tenho uma vida pública já de quase, já está fazendo 20 anos que eu tenho. Eu comecei a vida muito novo, aos 17 anos, e minha primeira atividade foi como microempresário. Algum tempo depois eu, em razão de querer cursar faculdade, querer procurar, e eu resolvi, tive a opção de me tornar servidor público. Fiz um concurso para o Distrito Federal, para o Governo do Distrito Federal e logrei êxito sendo aprovado nesse concurso e sou auditor fiscal de atividades urbanas do GDF. Nesses 20 anos eu consegui desenvolver, através sempre de uma dedicação que eu tenho, que eu procuro ter com relação às pessoas, consegui desenvolver vários cargos dentro da estrutura do GDF. Fui assessor da administração regional de São Mambaia, cheguei a ser chefe de gabinete da administração do Recanto, fui administrador regional do Recanto das Emas durante quatro anos, depois disso vim ser chefe de gabinete do deputado Rony Nehmer, fui ser diretor-geral da agência de fiscalização do Distrito Federal durante dois anos, retornei para ser chefe de gabinete de novo do deputado Rony Nehmer. E sempre procurando, da melhor forma, estar desenvolvendo as atividades, assim, junto à comunidade, a toda a população do Distrito Federal.